Olá, você opera no food service e está em busca de informações e soluções para sobreviver à crise imposta pelo Covid-19? Sabemos que muitos estabelecimentos food service já estão sendo fortemente impactados pela crise e que neste momento muitos empresários, principalmente os menores, estão se perguntando se vão conseguir voltar a abrir as portas, pagar os seus funcionários e se sustentar financeiramente durante e após essa crise. Em meio a tantas preocupações que permeiam o nosso segmento, nós da Unilever Food Solutions nos unimos a diversos especialistas para apoiar você, tirando dúvidas e oferecendo recursos para superar essa crise. Lembrando que estamos oferecendo uma série com três vídeos e em cada um deles vamos abordar um tema específico que pode ser extremamente relevante para você e para o seu estabelecimento. Gostaria de direcionar a primeira pergunta desse bloco para Mariana Lux, que é representante do time de inteligência da Unilever Food Solutions. Mari, com base no que a gente já sabe que aconteceu no food service em outros mercados, o que você pode compartilhar e o que você pode antecipar que poderia impactar no mercado brasileiro? Olá pessoal, bom é isso mesmo, a Unilever Food Solutions trabalha em mais de 75 países e com isso a gente está em países que já estão passando por essa crise, estão muito mais afetados já do que a gente, a gente pode aprender um pouco com eles. Então, começando pela Itália, por exemplo. Lá, a determinação é que os restaurantes não podem abrir, então começou podendo abrir até as 18, hoje já não pode abrir, então o delivery é a única saída deles. O que a gente viu conversando com os nossos operadores de lá é que só um de cada quatro estavam preparados para o delivery. Então, eles não tinham coisas básicas do tipo embalagem ou mais complexas como um sistema, uma equipe para fazer as entregas. Então, o que a gente pode aprender com isso é de estar um pouco melhor preparados. É claro que do dia para a noite a gente não vai conseguir ter tudo já estruturado. Mas o básico, ter as embalagens, ter um meio para os seus clientes mais próximos entrarem em contato com você. A gente sabe que na Bélgica, por exemplo, o aplicativo de delivery que tinha 10 restaurantes pedindo para serem cadastrados por dia, esse número passou para 700 e eles não conseguiram absorver toda essa demanda. Então, você tem que pensar também numa forma do seu cliente entrar em contato com você e fazer o pedido. Seja um telefone, um WhatsApp que você disponibilize e aí você organiza, por exemplo, a sua brigada, a sua equipe que vai estar mais ociosa por causa da queda do volume para fazer as entregas mais próximas, por exemplo. Se nada disso for possível, tenha pelo menos as embalagens porque você pode preparar kits para as pessoas comprarem e levarem para casa. Então, o consumidor ele está numa rotina nova, ele está precisando resolver a questão da refeição, ele está trabalhando de casa, então, se você fizer um kit de home office, um prato congelado, tudo isso vai gerar um interesse e você vai conseguir, de alguma forma, amenizar esse impacto que você está tendo. Se a gente for falar dos Estados Unidos, por exemplo, lá os restaurantes já eram melhor estruturados para o delivery, mas o que aconteceu bastante lá era o medo da população em relação à qualidade e à higiene do delivery. Ou seja, eu estou na minha casa tomando todos os cuidados, eu sei o que a minha família está fazendo. Será que vale eu tomar o risco de pedir comida em algum lugar que eu não sei que tipo de cuidados que eles estão tomando? Então, o que a gente aprende daqui é comunicar todos os passos de higiene que você está tomando. Não basta simplesmente adotar esses procedimentos para o seu restaurante, você precisa comunicar que você está fazendo isso. Fica mais fácil para o consumidor, se ele vai optar entre pedir hambúrguer da hamburgueria X ou Y, se a hamburgueria X conta para ele tudo o que está fazendo, que a equipe está tomando cuidado, que todos os passos estão sendo adotados, fica mais fácil, ele fica mais seguro em escolher essa hamburgueria. Então, essa é uma das práticas que a gente pode adotar aqui. Outra coisa que eles fizeram bastante lá foi o delivery sem contato. Então, é garantir que todo mundo que tenha contato com o prato esteja com toda a higiene em dia, com todos os cuidados que são necessários, mas além disso, que na hora de entregar para o consumidor, isso seja feito sem contato. Então, ou ele deixa na porta da casa, ou ele deixa e se retira e o consumidor vai lá e pega, mas nada entregue de uma mão para outra. Então, são esses pequenos cuidados que eles estão tendo lá e que a gente pode já implementar aqui. E para fechar, a gente pode falar da China, que é o país mais afetado. Lá, se a gente olha o tipo de restaurante que mais sofreu com a crise, são os restaurantes de serviço completo e os bares e as cafeterias. Por quê? Mesmo quando a crise passa, fica difícil da população já sair e ter uma experiência completa fora. A insegurança ainda é grande. Então, os restaurantes de comida rápida são os que mais se beneficiam, porque o consumidor quer resolver o problema da alimentação. Ele quer ir lá e ter a refeição. Então, todos os tipos de operadores aqui podem aprender com isso, que é alguma forma de oferecer uma refeição rápida e garantir que esse ponto da rotina do consumidor seja resolvido. Lá na China, a gente viu que o delivery aumentou 20% e um dos pontos interessantes lá é o delivery premium. Então, são restaurantes que, além de resolver a questão do consumidor com rapidez, eles garantiam que a experiência dentro da casa do consumidor era uma experiência prazerosa. Com tanta insegurança, com tanto medo, essa sensação negativa que tem ao redor da crise, se eu consigo fazer uma refeição com um sabor legal ou com uma apresentação diferente, esse tipo de restaurante sai na frente. Então, pensar numa forma também de oferecer uma experiência legal dentro da casa do consumidor. E outra coisa que a gente pode ver lá é que, agora, 80% da população já está voltando a trabalhar fora de casa. Com isso, a primeira refeição que se recupera é o almoço fora de casa. Então, além do delivery, do take-out, da comida pra viagem, a refeição que vai se recuperar primeiro e que a gente precisa estar pronto pra atender é o almoço fora de casa, ainda de uma forma mais rápida e mais prática. Mas é isso que a gente já vê acontecendo por lá. Então, o que fica claro, Mari, é que entre os países, entre os tipos de operação, ou mesmo dentro de um grande país como o nosso, existem momentos diferentes da crise. Um momento em que só as questões de higiene resolvem, um momento em que ele realmente precisa repensar a operação, um momento em que ele precisa se preparar pra fechar. E, com certeza, existe o momento da retomada, que é o que a gente já está vendo na China. E aí, a gente super pode se inspirar nesses casos pra entender um pouquinho do que pode acontecer aqui no Brasil. Exatamente. A gente pode falar em três passos, na verdade. O primeiro, que é o passo que as pessoas estão mais assustadas e que a crise ainda está aumentando, que é o que a gente vê aqui, por exemplo. Nesse caso, apesar do delivery ser a única opção, as pessoas ainda estão preocupadas com o delivery por toda essa questão da higiene e isso se torna mais importante. Depois, quando a crise está estabilizando, as pessoas buscam, além de segurança, elas buscam conveniência. Então, tem uma maior abertura pro delivery e o sabor também é importante. Então, elas já estão preocupadas com algo a mais, além só da higiene e segurança. E aí, quando a crise cessar, né? Quando a situação já estiver bem melhor, aí o delivery vai retomar ainda mais rápido e as pessoas já estão mais abertas a uma experiência. Então, acho que é isso que a gente pode esperar desses passos. Muito bom, Mari. Obrigada. Eu queria agora abrir o espaço pra saber se o Edu e a Graciana gostariam de complementar ou se alguém mais gostaria de complementar a resposta da Mari. Eu achei bem interessante. Eu acho realmente que a gente está nesse momento de mais de ansiedade mesmo. Mas é pra ficar juntos e tem vários problemas, mas tem muita oportunidade de solução. Eu, o jeito que eu precisei, que eu gostei de pensar, trazer um pouquinho o caminho pra trabalhar essas oportunidades e com alguns problemas, né? Então, temos a questão de desconfiança, segurança, de medo. Então, realmente, é a questão de gerar confiança, de demonstrar higiene, a limpeza, o cuidado que a gente está tendo na hora, não só da preparação, né? Mas do packaging também, da embalagem, processo de embalar o produto e o processo da entrega. E aquelas entregas de contactless que estão acontecendo lá fora já estão acontecendo aqui também, né? Com a Rappi já, eles já anunciaram, né? Que tem essa opção. E a iFood também, que você faz o pagamento digital e não precisa ter contato com a pessoa que está fazendo a entrega, né? Um motoboy, qualquer pessoa que for. E também mostrar uma preocupação, né? Com o que você está fazendo pra cuidar do seu empregado, né? Isso também é uma coisa que é importante hoje pra consumidor. Então, o iFood, por exemplo, eles já criaram um fundo de um milhão de reais, né? Pra ajudar qualquer empregador que possa ter que entrar em quarentena ou contrair o novo coronavírus. E a questão de gerar valor também é bem importante, né? E de manter o preço baixo. A gente já sabe que está vindo na nossa frente. Vamos ter desemprego, recessão, e já a gente está se preparando pra esse cenário desafiador. Uma outra opção também bem bacana, que já está acontecendo nos Estados Unidos, né? Você já tem um estoque de comida. Nem sempre você vai acabar usando todos esses alimentos. Também você poderia estar funcionando como um mercadinho, né? Vendendo aqueles vegetais, frutas, que você não consegue usar enquanto você está preparando o seu cardápio. E também fazer uma parceria com aquelas Ghost Kitchens, né? Aquelas cozinhas fantasma, nuvens, que estão no Cloud Kitchen, também que a gente fala, pra ter um apoio logístico e assessoria. Já que ele já vem há muito tempo sendo bem craques, né? Bem especialistas no setor de entregas e delíveres. E também sempre, né? Fazer cupons de desconto, fazer happy hour, promoção da semana e até fazer festivais de gastronomia e manter esse espírito. A gente já está vendo que tem festivais de música acontecendo online, porque não tem um festival digital também. Os setorais mais caros, nesse cenário de preços mais, bem mais, de ter que aceitar aquela realidade econômica, vão ter que se adaptar ao seu cardápio para oferecer preços mais competitivos, né? E deixar uma proposta, talvez, gourmet para as finais de semana. Isso também é uma questão importante, que eles vão ter que começar a pensar, a repetir e a se adaptar nessa realidade. A questão da qualidade também vai ser bem importante. Vai ter muita oferta de delíveres e vai ter uma perda do diferencial. Então, destacar aquele diferencial, mostrar a qualidade do ingrediente, vai ser bem importante. Isso pode ser feito através de todas as plataformas digitais que a gente tem, como lives, né? Via Facebook, ou via Instagram, stories, para mostrar como é que é feita a preparação dos pratos e mostrar os ingredientes diferenciais que a gente tem. E sempre trazendo um conteúdo que seja engajador. A gente já está vendo todos esses chefes, né? Tipo a Rita Lobo, que estão aproveitando muito esse momento para cozinhar junto com as pessoas. E mostrar cardápios, né? Para atravessar esse momento de quarentena que a gente está tendo. Playlists, né? Também, quando funcionar, para acompanhar a refeição. Então, tudo isso traz uma coisa nova e ajuda a passar esse momento. O entretenimento, né? Já tem... A gente está passando mais tempo em casa, está mais entejeada. Então, gerar experiências em casa é uma oportunidade, além das entregas tradicionais, né? De uma refeição pronta. Por que não criar um kit, tipo o Chef Time, né? Que tem o pão de açúcar, para que os clientes possam reproduzir clássicos do restaurante em casa. Por exemplo, o Madeiro, né? Fazendo um kit para replicar aquele hambúrguer famoso com as especiarias e o pão, né? Que é o diferencial deles. Ou também uma pizzaria, né? Para conseguir fazer essa receita em casa. E também bem relacionado com isso a socialização. O problema da solidão, né? E o isolamento vai ser grande, né? Daqui a pouco. Então, incentivar o encontro virtual da família, né? Através da comida, que é bem importante para unir as pessoas. Ter aquele almoço do domingo online, por que não? Então, o restaurante leva a comida na casa de todos os amigos, todos os membros da família. O restaurante pode não somente criar a comida, né? Os pratos, a refeição, mas também usar a plataforma online para que, tipo, via Zoom, né? O Skype, para que as pessoas possam se encontrar. E ter até o logo da empresa, né? Como aquele ponto que está permitindo que esse encontro familiar aconteça. Também uma opção, ainda não vi um exemplo, mas eu acho que é uma oportunidade interessante, também oferecer serviços tipo catering, né? Para reproduzir aquele serviço que a gente tem em festas de casamento e aniversários virtuais. Por que não ter um aniversário virtual? Eu já conheço várias pessoas que tiveram um aniversário, né? Semana passada, e ainda não deu para fazer muita coisa. Mas eu acho que isso seria bem bacana, até oferecer decoração, música, né? Para que as pessoas possam se encontrar mesmo através das plataformas digitais. E a última coisa também que é bem importante é a questão da responsabilidade ética, né? A solidariedade. Esse é um valor, uma preocupação que o consumidor tem, né? O consumidor está preocupado com a economia dos comércios locais, dos comércios que ele frequenta e que não consegue ir mais lá. E as pessoas querem ajudar, mas às vezes nem sabem muito como. Então, estão surgindo redes de apoio. Eu moro aqui em Perdices e no grupo do Facebook do meu bairro já tem um formulário para que todas as pessoas possamos recomendar os restaurantes que a gente gosta e ajudar esses restaurantes a ter mais habilidade e aumentar o fluxo de clientes também. E uma outra coisa também importante com essa questão da responsabilidade ética é oferecer aos consumidores a chance de comprar lanches, né? Para os profissionais de saúde. Isso é uma coisa que, por exemplo, nesse final de semana, McDonald's, eles fizeram uma entrega de 80 combos em dois hospitais aqui em São Paulo. Rappi na Colômbia, né? Eles vão oferecer comida grátis para 500 mil profissionais de saúde. Mas por que não deixar que o consumidor seja parte daquele movimento, né? E dar a opção de eu comprar um lanche para aquele médico que o enfermeira, né? Está ali trabalhando enquanto a gente fica em casa. E um dos pontos importantes, principalmente para os restaurantes e para pensar no menu e que opções a gente vai oferecer, é pensar que uma das ações, um dos pontos que a população mais se preocupa em relação à saúde e como fazer para estar com o sistema imunológico mais bem preparado e estar mais saudável para combater qualquer coisa que possa vir é se alimentar de uma forma mais saudável. Então os restaurantes precisam pensar que a população está em busca disso para oferecer, seja nos kits, seja numa refeição para retirar, seja num menu específico para delivery, opções mais saudáveis para a população se preparar melhor para essa crise que a gente está enfrentando. Eu queria trazer uma visão complementar em que o cenário é completamente incerto nessa altura do campeonato que a gente está, né? Tanto para melhor quanto para pior. Hoje a gente tem trabalhado com esse cenário de fechamento dos restaurantes nas grandes capitais, mas, por exemplo, já tem surgido um senso comum tanto no Brasil quanto no mundo que essa medida será insustentável sobre a ótica econômica. Não estou aqui fazendo um juízo de valor se ela é correta ou não. Mas, portanto, a gente sabe que realmente hoje a gente trabalha com esse cenário de fechamento dos restaurantes, então, mas a gente não sabe se ele de fato vai se concretizar em âmbito nacional e se ele se concretizar por quanto tempo que ele vai durar. Claro que a gente se prepara para o pior e espera o melhor, mas queria trazer também essa visão que, apesar de a gente trabalhar com esse cenário, principalmente em São Paulo, em algumas outras grandes capitais, isso não é uma realidade ainda em muitas regiões do Brasil e muitos municípios do Brasil. A gente tem acompanhado os números do setor até agora, né? A gente tem gravado, está gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 23, na semana anterior a gente não tinha sentido ainda impacto relevante em queda de vendas no food service brasileiro. E aí, de novo, estou falando em âmbito nacional, lembrando que o Brasil é muito maior do que as grandes capitais. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Olhando um pouco do que a gente pode aprender com os outros países do mundo que nós monitoramos, a gente viu um movimento na Ásia de queda no que a gente chama curva U, né? Então, ela faz o formato de um U mesmo. Ela tem uma queda muito drástica por um período muito curto de tempo, passa por um momento relativamente curto em baixa e retoma na mesma velocidade que ela caiu. Na Europa, a gente ainda não consegue ver qual vai ser o formato dessa curva. Por enquanto, a gente observou claramente a queda, ela está naquela baixa e depois a gente vai observar qual é o formato da letra. E aí, só para dividir com vocês, tem uma série de formatos. O U que eu comentei com vocês, ela pode ser em L, onde fica mais difícil de se recuperar, ela pode ser em formato de V, que ela tem uma queda drástica e leva algum tempo para crescer novamente. Então, a gente tem visto também o mundo como um todo reagindo de maneiras diferentes a essa nova realidade. De novo, a Ásia conseguiu se recuperar de uma maneira, tem conseguido se recuperar de uma maneira relativamente rápida, diferente da Europa, a gente ainda não sabe qual vai ser a realidade que a gente vai encontrar aqui no mercado brasileiro. A gente tem uma convicção que a gente tem aconselhado dos nossos clientes de uma maneira geral que esse não é o momento de ficar parado. É o contrário, é o momento de se movimentar. O mercado vai sim sofrer uma redução importante no volume de negócios, mas ele vai continuar existindo e vai ficar represado. É o momento em que a gente precisa ter a oferta certa, o produto certo, na hora certa, com a embalagem certa, com a promoção certa para esse cliente. O segredo nesse momento delicado que a gente vai começar daqui para frente é repensar a oferta para manter um mínimo de fluxo de receita e manter a operação rodando. De novo, é muito importante com que a gente repense a oferta, esteja onde o cliente está para conseguir atendê-lo da melhor maneira possível. A gente viu aí que os melhores casos fora do Brasil foram, de fato, aquelas empresas que conseguiram se comunicar e ter uma estrutura mínima de estar próximo desse cliente. E aí faço uma provocação para os proprietários, proprietárias de restaurantes do Brasil afora. A gente tem que começar a se perguntar se a gente primeiro está pronto para estar onde os consumidores estão, se não estiver, a gente tem que correr muito, muito rápido. A gente comunicou com esses clientes nos últimos meses, a gente sabe quem eles são? A gente contou quais medidas a gente está fazendo para se precaver e para entregar uma comida com qualidade e segurança para eles. A gente criou campanhas e comunicações efetivas, a gente criou ofertas efetivas para esse novo momento. Então, se a gente teve uma ou duas respostas negativas dessas provocações que eu estou fazendo, já são bons sinais e bons caminhos de onde a gente deve atuar para, de novo, conseguir manter um fluxo de receita interessante nas nossas operações. Muito bom. Se tem uma coisa que a gente sabe a essa altura do campeonato é que nós não vamos fazer as coisas como estávamos acostumados a fazer. Já é possível medir o impacto do Covid-19 no Brasil, Mário, o que mostram os primeiros indicadores que a gente tem? Bom, a crise vem avançando dia a dia de formas diferentes, com impactos diferentes, mas o que a gente consegue ver até agora é que já nessa segunda quinzena de março a gente vê uma queda no faturamento do varejo e o interessante é que tem 23% que pretendem ou começar a adotar o delivery que não adotavam antes ou que se já adotavam pretendem aumentar. Então, esse é um indicador positivo. Muito bom. Obrigada, Mari. E com isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco e no próximo bloco você vai ter acesso à dica dos especialistas. Tudo o que você precisa saber para manter o seu restaurante aberto, se é hora de fechar o seu restaurante e se você pretende permanecer aberto, quais são as dicas para conseguir sustentar o seu faturamento durante esse período.